Não sei, pode chamar a tua negativa de vida? Isso, não é? Não, isso é uma chamada. Então, se isso aqui está aqui significa que o céu está a carregar, né? Sim, sim. Sim. É que não tem carro. Ken, isso está a gravar, Ken? Ah... Você quer fazer filme, hein? Vai refletir dentro desse tablet aí. Ou medir um mobile aí pra ver. Olha o que diz, tem que ter uma cena ali pra fazer um reflet. Meu filho. Vai mais pra lá, mais pra lá. Genuíno. Um minuto, já. Está a gravar. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu trouxe um convidado para o canal. Ele, um jogador de basquetbol. Ele foi, 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 foi. Foi um convidado que já devia estar aqui há um bom tempo. É um convidado que foi falado em junho para vir esse canal no tempo de live. Digamos assim aqui. É moço. Ele é o ministro mais conhecido como Pablo Chadas. O jogador. O fofão do Insta. O dono delas. De todas. Os donos delas estão ali. Só que não pode filmar. Então, hoje, como vocês sabem, esse vídeo tem que ter plateia. Estamos aqui com uma plateia linda. Só não posso mostrar porque, pá, vão querer roubar as vidas. Não! Vamos logo ao vídeo. Pabllo te apresenta. Acho que... Já, já, já falaste tudo. Acho que ele é uma cura pública para quem não sabe. Ele joga ali. Golfe. Ele joga jogador de golfe. E... Já, né? Vamos começar. E o conteúdo de hoje é o conteúdo que vocês tanto gostam, adoram. Eu pego. Croacho. Chivo. Chivo. Desdenho. São cinco. Não são cinco. Croacho. Croacho. Chivo. Ei, calma. Croacho. Chivo. Pego. Não pego. Desdenho. E eu? Esse conteúdo ninguém gosta. Ninguém gosta. É desconheçozinho. Não me perguntou. Ele só diz. Vamos gravar. E hoje eu selecionei algumas meninas. as bonitas do Aydin. Eu vou dizer que são bonitas. São bonitas ou não. Não é você? Você só vê. Algumas são... São pessoas de... De... De coisa. De... Você vai cair isso. Como é que se fala? Já vi. São pessoas de renome. Pessoas conhecidas na praça. No bom sentido. No sentido de Deus. Tente disso. Isso aí. E vamos começar. Pablo, estás preparado? Não? Não é você. Oh, não. Não é. Não é. A 1 minuto da produção da... Não sei lá. Era Beep. Ah... Continuando. Estava já a falar. Produção? Eba. Paule. Ah... Conhecidas. São famosinhas. Então continuando, estamos aqui a dizer, Pablo, vamos te pedir, te trouxe da tudo, eu tive que pagar o voo para vir para aqui. Exatamente, exatamente. Tive que juntar minhas migalhas de dia de junho, não estou a dizer, não sei direto, dar aquelas voltas, e dizer, mas a cara é assim. Então, comecemos. Temos aqui, para início, para o start, a Lara Nhaucula. Calma, eu tenho que dizer, tipo antes, se conhece as pitas ou não. Não, não, fique à vontade, você diz se conhece ou não conhece. Eu não conheço ela, Lara Nhaucula. Nhaucula, não é Nhaucula, isso, não tem Enne ali, Nhaucula. Lara Nhaucula. Está bem. É que, eu nunca acho que não é isso. Então, Pablo, tu pegas a Lara, desdenhas, chipas. Mano, desdenha, tipo, nunca, nem quero ver pintado duro. É isso aí. É isso aí. É isso aí, velho. Já viste? Viste a pinta? Boa noite. A plateia não pode dar, diga, sabe? Ah? Ai. Não bebo. Ok, ok. Mas por que é bom? Charmila Abreu. Por que? Por que? Por que? Por que? Calma. Não pegue por que? Sei lá, tipo, não me chamou a atenção. Tu não deixas ver a foto dela para te chamar. Mano, não me chamou a atenção. Só isso. Em que sentido? Geral, mano, sei lá. Ei, mano, é, passamos. Ela é bonita para ti? Mano, a seguir. Mano, a seguir. De zero a dez, de zero a dez. Tem que não te chamou a atenção. De zero a dez. Mano, não me chamou a atenção. Por que eu tenho que dar de zero a dez? Você não me chamou a atenção. Camarada ilustre. Cinco, seis, cinco. Ok. A Lara. Charmila Abreu. Charmila Abreu. Tem uma foto ou duas? Tem essa foto também. São duas. É bonita. É bonita. Pega as croixas chibas das dengas. Mas tem cara de beber, quantos anos tem? Deve ter aí por aí os seus, e a essa idade. Que idade? São seis, quinze. É bonito. É bonito. É, croixas. Croixas. Porque, mano, sei lá. Ela não é bonita? Ela é bonita, sim. Não é o gosto do Pablo? Não é. Não é? Quais são os seus gostos, Pablo? Mano, vai saber ao longo do vídeo. Mulita. Mulita. Virou. Ficou uma foto, era meio estranha. Mas, ok. Ei, ei, calma. Tem quantas fotos? Duas. Duas. Ok, volta. Eu conheço a pessoa. Cadila. É minha amiga. Cadila. Tu pegas... Chipo, não sei perguntar. Chipas com quem? Cinco nomes. Cinco nomes. Diga-nos. Mas, de Chipo não tem nada a ver. Tipo, eles estão interessados. Ei, ei. Eu não sei. Eu sei. Eu sei. É só chipado. É só chipado. Chipo com Ruben, tia. Por quê? Porque, se elas são fofinhas comigo. Ok, ok, ok. Melissa Nelly. Ei, a produção disse... Produção. Era só a produção. 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 Explica-te. Dá a tua opinião. Eu não vou saber o que é isto. É provável. Desculpa, eu não te posso seguir. Não, eu quero saber, só. Era só. Ei. É de bofino, não. Não, não. Tu não achas bonita, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, tu já é verdade. Mas, conhece, sabia? Conhece. Tu, Pablo. Pegas. Chipas. Cruchas com alguém. Ou desdenhas a Melissa Nelly. Mano. Mano. Eu não quero saber, né? Não. 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 Vão saber. Não. Eu quero saber. que anda também que anda neto tu pegas não pegas cruaxes chifras ou desdenhas e só tem foto assim ela ela sim ela gosta muito de sina sim nem tenho que falar agora sim ou não pegas ou não pegas ou não cruaxes ou não chifras não dá para ver bem aqui mas junta esses olhos que estão aqui com essa foto já sai cara pego pegas nesse caso pegarias né pegaria pegaria temos que deixar bem claro aqui Nubia Chantel tu pegas tu pegas não pegas cruaxes chifras ou desdenhas a Nubia Chantel não pego por quê ela não é bonita é bonita é minha amiga não importa ser tua amiga sim acho bonita fica calma por que tu não pegas já tivemos algo e não 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 vejo não vejo com os os mesmos olhos agora é minha amiga não é só amiga e vês com que olhos olhos da amiga e as desculpas aqui não lhe vão bater Jéssica Priscila não conhecendo Não pegas? não não somos de 10 anos mas não mostrou nada ela é bonita mas eu não pego ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh É bonita? Bonita. Aliás, eu disse, ela é bonita, mas eu não pego. Mostra-lhe outras fotos então, mano. Por que não pegas? Preciso de ver mais, mano. Não consigo ver nada aí, mano. Eu vou trazer fotos básicas. Aquelas outras fotos estão ali. É exagero. Não pode. São coisas de meninas. Por que ela tem um corpo bonito? Então, continuando. Próxima. Naomi. Naomi. Feito, Feito, linda. Me abraça. Tu pegas por ser tua amiga. Não, por ser bonita. Por que são dois pegos e não um pego? Por que diz que pego, pego? Por que? Por que? Por que? E viram que ele não deixou no toque pegaria? Foi diretamente ao pego? Manu, o que pegaria? Você não disse pego, não pego, não sei o que. Tá bom, pegaria então. Ei, tu fica calmo. Shanti. Acho que amanheça. Bro. Olha pra frente. Olha pra frente. Deixa a curta só. Olha pra frente. Deixa a curta só. Agora vou. Olha pra câmera só. Pegas. Não pegas. Desdenhas. Não. Oxivas com alguém. Desdenho. 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 O que? Mano, desdenho. Não pego. Desdenho, mano. Ele não pega e desdenha. Ele não pega e desdenha. Tem que deixar bem claro. Não, não pego. Ei. Não pego. A primeira resposta é que corre. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Essa moça. Não. Não. Mbikiza. 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 Não conheço a moça. Só tem uma foto? Acho que tem outra. Ei. Ei, não. Ei, não. Não é. É só essa. Pegas. Não pegas. Desdenhas. Ou se foi com alguém. Estou deixando uma vira aí à frente. Então... Não, não pego. Não chamo a atenção. E a mãe espera. Eu também pego mais. Sisi Zunga. Pega. Pegas. Não pegas. Tem outra foto? Chipas. Desdenhas. Ou crushes com alguém. Essa aí. Crush. Crushes. É bonita. Ela é bonita. Mbikiza. 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 Essa aqui é de onde? Mbikiza. Mbikiza. Chantel da Silva. Tem outra foto? É essa. Mbikiza. 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 Não, begas. antibescre. Crássâ. Cánigo dos . Mbikiza. Meciza. Cánigo dos . Mbikiza. Mbikiza. Cánigo dos . Cánigo dos . O que é isso? 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 Sim. O que é isso? Por que e porque? Não faz o meu estilo O qual é o meu estilo? Ainda não me esquece até agora Depende Passaram muitas que eu achei bonito E eu disse Pegaria ou crush não sei o que Mas Melanie não faz o meu estilo Ela não é feia Mas não faz o meu estilo Muito alunídea Ok, ok Linde Como é que você é bonita? Só tenho essa foto por acaso Conheces? Ei, Bruno Lembra-se Lembra-se Daquele grupo O fim dela está Que gr... Ei, mano Tinha 500 pessoas, né? Ah, isso é igual a verdadeira, mano Linde, eu achei que tinha mais 6, mano É... Não Pegas? Não pegas? Crushes, shibas ou desdegas? Crushes Não pegas? Que justo Eu quero fechar o vídeo Dá um joguinho É... A pessoa aqui Eu tanto esperava Pablo Não pegas Não pode me deixar falar Fala da vontade contigo Shibas Desdenhas Desdenhas Não pegas Falta o que? Não falta nada, né? Shibu Shibu Pego quase desdenhas Ou... Pegarias Quem? Alicia Nobre Quem é a Alicia Nobre? Ei, para você Pega foto Paquito Não entenda me engenhar Não é mesmo Aqui na produção Saber Meu ex-namorado Ei... Ok Shibu com a tua namorada Ei... Ei... Vamos devagar Manu Que papo é esse? É minha ex-namorada por um motivo Não é? Então já sabemos a resposta Há um motivo? Sim, irmão Já não estamos juntos Não Não pego Ilustre Não pego Não pego Ei... Já não shibas Não pegas Shibu com o namorado dela Com o atual dela Simples Como diz O nome do teu namorado? Não sei Se faz com o namorado? Não sei Se faz com o namorado? Não sei Se faz com o namorado? Não sei Quando shipei Quando shipei Sim Tu és um nome de pessoa? Não sei quem é o namorado Não sei Não sei Ei... Queria coragem De ligar? Os caras que estão a roubar gavos Ouviu Ouviu Eu teria coragem de ligar Para perguntar Eu não sei Manu, eu não sei Não falamos disso Cada um seguiu a sua vida Eu não sei quem é o namorado dela O que ela anda Não sei Não faço ideia Como eu soubesse que tem ela de namorado? Amigos em comum Ah, ok Foi o McDonald's Aliás Não sei se é namorado Mas deve ter alguém Ok E tu tens alguém? Só para as inscritas não ficar assim assanadinhas Tu tens alguém? Não E a vida pessoal? O que se passa? O teu game está aberto Não sei de nada disso Aberto por aqui Aberto por aqui Aperto 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 por aqui Não tem namorada O que é que ele tem que ter namorado oficial agora? Não, não, não Não tenho namorada Não tens namorado? Não Não, não Disponível para diversões É, não percebi Disponível para diversões apenas Diversões não Diversões não Diversões é com maldade Diversões é com maldade Tu queres coisas sérias? Não estou a procurar dizer coisa séria Não estou a procurar dizer coisa séria Ele quer jogar futebol O brilho, os brilhos, o corte O vil de prado Pablo, tu és futebol Ei! Não se tira a cor Não sou futebol Não sou futebol Senhor, és ou não és? Nunca Eu não sou futebol Eu só confirma Não sou futebol Nunca serei Confira, mas eu não confio, não é? Eu disse que não confio Ele é, então Não confio, meu pai, não vivo com ele Eu vivo com ele? Então, diz que não confira, mas também Então é isso E vamos para o vídeo do canal Polêmicas, mano, estás feliz? Pego, cross, shibo O desdenho Ficamos a saber quem paga o desdenho Quem pago pega Quem pago pegaria Desculpa, quem pago pegaria, não pega Quem não pegaria Qual é o sonho? Qual é o sonho que faltou? Eu disse tudo Não, a primeira Desenhei alguém Ah, não, não A primeira, né? Sim, tudo isso Não, desenhaste aquela Desenhou a primeira Não, desenhou, eu disse não pegue Desenhou, desenhou Desenhou, desenhou E eu estrei Tá bom, pronto, sim Pablo Muito obrigado por mais um vídeo Até por vídeo no canal Estou à espera de Pablo Desde o silêncio Oh, chefe Este foi mais um vídeo do canal Muito obrigado Pablo Pela tua presença Estou à espera de ti desde junho Desde junho Literalmente desde junho Não volto aqui Depois desse vídeo São me... Não me julguei Não vou dizer Fica à vontade Muito obrigado Mas já está Já está Muito obrigado E Quem é novo no canal Já se inscreva Deixando o like Compartilha E lembre-se É tudo brincadeira E eu vi nessa cena toda É um jogo É brincadeira É tudo brincadeira Não, é tudo brincadeira pessoal Confia em mim Tudo brincadeira Tudo brincadeira Nada que é mentira Muito obrigado A ter assistido o vídeo até aqui Eu sou o Kenira Até a próxima Ele é o pai É o líder Yeah Uh Nome da pita É belita Pede pra eu lhe bater Comparagens A pita é uma bomba Que não encontro Em nenhuma ferragem Uma de um gajo É a gente Com fudidabo Só te dou viagem Quero estar com a gente Mas tu és puto Pra essa viagem Eu sou The Guy E você é moleque Yapan E aí Obrigado.